Bom, boa tarde, então. A professora Janine Sattler, que vai dar a próxima conferência, é atualmente professora no Departamento de Filosofia da Federal de Santa Catarina, anteriormente era professora na Universidade de Santa Maria, vários, inclusive, dos seus ex-alunos estavam aqui presentes no evento. Ela é doutora em Filosofia pela Universidade de Quebec, Montreal, com pós-doutorado também na Federal de Santa Catarina. Uma das razões, são várias das razões que eu poderia dizer sobre a minha vontade de ouvir a Janine aqui nesse evento. Mas a razão que, de fato, me levou a convidar ela foi, talvez, a melhor conferência que eu já ouvi na minha vida, ou a melhor coisa que eu já li sobre a relação entre Wittgenstein e a literatura, foi uma palestra da Janine, num coloque organizado lá na URGS, se não me engano, onde ela magistralmente apresentou as relações múltiplas entre literatura de ficção e Wittgenstein. Então, eu espero que vocês tenham o mesmo deslumbramento ouvindo ela agora, que eu não lembrei também do que ela vai falar, do que eu tive na ocasião. Janine, obrigado pela tua presença. A palavra é contigo. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu é que, na verdade, agradeço imensamente o convite, fico contente, por isso que acabasse de dizer, não sabia. Obrigada. Não criem expectativas demais diante disso. Bom, mas, em primeiro lugar, realmente, muito obrigado pelo convite, Luiz também. Preciso agradecer ao meu programa de pós-graduação lá da UFSC, que também me ajudou a chegar até aqui. E agradecer aos meus colegas aqui de Santa Maria, que estiveram aqui, ao pessoal do grupo Germina, que é o grupo de estudos em reflexão moral, interdisciplinar e narratividade, que a gente criou junto lá, eu e meus alunos todos. É um grupo do qual eu me orgulho muito e que eu espero que vocês ainda possam vir a ouvir falar mais, se eu conseguir dar conta de cuidar melhor desse grupo, na verdade. Bom, eu tenho falado um pouco, eu tenho falado desse tema já em algumas versões, há alguns meses, versões um pouco mais curtas ou mais longas ou diferentes do que eu vou falar aqui. Então, para quem já viu alguma coisa, talvez seja um pouco repetitivo, mas eu espero, ao longo do tempo, mostrar que há, de qualquer maneira, um certo progresso no meu pensamento a respeito dessa relação entre filosofia e literatura. Então, lá no final, talvez vocês possam me dizer se os meus avanços são pertinentes ou não. Aí eu preciso fazer algumas considerações iniciais, até porque eu pedi, justamente, ao Eduardo que mantivesse ali, no título, a questão das aspas na filosofia moral. Filosofia moral e literatura, eu coloco isso entre aspas e vou explicar mais ou menos um pouco agora por quê. Então, nas minhas considerações iniciais estão, justamente, tentar explicar, primeiro, a questão das aspas e depois alguns encaminhamentos sobre algumas conclusões que eu já tirei a respeito dessa relação. Bom, as aspas. Eu me sinto desconfortável em falar sobre filosofia moral porque o meu background todo é justamente Wittgensteiniano. Então, eu tenho esse, é o pano de fundo Wittgensteiniano das minhas considerações que me faz colocar aspas na filosofia moral. E, então, na verdade, essas aspas servem também para me questionar e questionar o fato de que filosofia moral é algo que realmente deve continuar existindo como tal, no sentido de que... Talvez não fizesse sentido propor uma filosofia tradicional normativa a partir de um entendimento Wittgensteiniano que tem, por exemplo, entre suas características, essa ideia de uma postura que é antimetafísica, antiteórica e que propõe uma outra abordagem sobre a filosofia que eu estou chamando aqui e que está presente, obviamente, lá no Wittgenstein, de uma atividade filosófica que é de algum tipo, que talvez eu ainda não consiga dizer que tipo de atividade é essa, e que é também, de alguma forma, uma terapia filosófica também de algum tipo. Bom, ok, todo mundo acho que reconheceria comigo que Wittgenstein tem uma atitude antimetafísica, todas essas propostas que ele coloca ali, do tratado dos em diante, colocam a metafísica em xeque no sentido de dizer que essas investigações a respeito dos fundamentos da realidade, a respeito dos fundamentos, inclusive da própria ética, é uma imensa tagarelice que não nos ajuda a chegar a lugar nenhum, ele usa a palavra tagarelice justamente em um dos seus textos. em uma de suas conversas, na verdade, não é nenhum texto, foi uma conversa anotada a partir de outra pessoa. Eu acho também que todo mundo reconheceria comigo que, em algum sentido, é uma postura antiteórica também. Mas fica um pouco difícil dizer o que que significa essa postura antiteórica se a gente não tiver, e talvez eu não tenha, uma definição exata do que que significa aqui, do que que Wittgenstein está chamando de teoria. O que que significa fazer teoria? Em termos de ética, por exemplo, poderia ser a consideração de construir, erigir um sistema ético que tivesse, que partisse dessa distinção clássica que já há na ética, entre conceitos metânicos, uma proposta normativa qualquer, sobre princípios universalizáveis, e, enfim, talvez, a partir de então, uma proposta de aplicação. Eu acho que Wittgenstein, em vários momentos, diria que isso não, absolutamente não interessa a nossa reflexão moral. Portanto, nós não devemos fazer teoria ética, ou teoria moral, ou doutrina ética. Doutrina é uma palavra que talvez aqui explique em que sentido ele está falando, ele está se colocando como antiteórico em termos de ética. E aí, nesse sentido, só para responder algo que o Luiz antes falou a respeito de Wittgenstein, realmente tem uma série de posições meio caricaturais a respeito de Wittgenstein que eu diria que Wittgenstein, ele mesmo não endossaria, e que há uma leitura, por exemplo, feita a partir dos próprios positivistas e dos positivistas em diante, como uma espécie de mal entendido a respeito das propostas que, desde o tratado, havia, tanto por uma tarefa filosófica, em Wittgenstein, quanto por uma tarefa que a gente poderia dizer, sim, moral, ou ética. Bom, enfim, esse é um pano de fundo, então, onde, de alguma forma, eu gostaria de pensar em uma alternativa possível a isso, que eu estou colocando, entre aspas, aqui como filosofia moral. Algo que pudesse ser realmente uma atividade filosófica, que é o que ele propõe no tratato, que a filosofia não deve ser uma doutrina, mas deve ser uma atividade, e que essa atividade, de alguma forma, tem um caráter terapêutico. E que não necessariamente compartilha daquela concepção terapêutica lá dos resolutos, que, se vocês já ouviram falar dessa rixa entre os exegetas tradicionais de Wittgenstein e os exegetas resolutos de Wittgenstein, não creio que seja... Eu não parto do princípio de que essa terapia tem essa qualidade que, por exemplo, a Cora Diamond vai atribuir ao Wittgenstein. Mas seria terapêutica no sentido de dizer que, bom, a partir de uma certa compreensão do que significa fazer filosofia e do que significa refletir moralmente nós vamos estar nos tratando e nos livrando de certos males, no sentido muito próximo daquilo que as filosofias helenísticas fazem, de dizer que, bom, nossa alma está intranquila, então nós precisamos proceder a uma terapia filosófica para vivermos de uma maneira melhor essa vida que nos é dada. Então, mais ou menos nesse sentido. Mas eu ainda não tenho também todas as respostas para que tipo de terapia realmente, efetivamente, se conseguiria fazer a partir de Wittgenstein. Então, por isso que eu coloco lá, entre parênteses, de algum tipo. Bom, esse de algum tipo, na verdade, talvez justamente parta de uma necessidade de pensar em métodos filosóficos alternativos. E aí, com isso, eu quero dizer que, bom, talvez a gente tenha que abandonar certos procedimentos filosóficos tais como, justamente, de novo, a tentativa de erigir, construir teorias ou doutrinas filosóficas, sistemáticas, universalizáveis. Em vários pontos da própria filosofia, mas especificamente aqui em ética. Então, a cada vez que eu falar esse tipo de coisa, tomem sempre o pano de fundo da ética. Aqui, nesse caso, seriam métodos filosóficos alternativos para se pensar o que é a moralidade, o que é a ética. E aí, talvez esses métodos alternativos envolvessem, justamente, uma escritura filosófica que fosse diferente da nossa escritura filosófica contemporânea, principalmente, que é essa escritura dos nossos textos sem rosto, sem autoria, que é algo que, inclusive, a própria Marta Nussbaum critica de maneira bem interessante. E que, portanto, isso já mostra, talvez, um ponto de saída lá para a minha consideração sobre a questão da relação da filosofia com a literatura. Então, nós poderíamos pensar que, bom, é, talvez, ao invés de falar de filosofia moral, nós falássemos aqui de uma outra abordagem que envolvesse métodos alternativos de pensar e de escrever a respeito do que significa viver uma vida moral, ou de experienciar uma vida moral. Enfim, então, esse é o meu pano de fundo. E aí eu disse aqui, coloquei um outro ponto, que eu digo os nomes das coisas. Quando, na verdade, foi Wittgenstein quem me levou, a partir das conclusões da minha tese, a pensar essas questões de filosofia e literatura. E aí eu comecei a fazer uma leitura um pouco mais acurada e detalhada de tudo aquilo que vem sendo produzido e discutido a respeito de filosofia e literatura. E aí eu me deparo, muitas e muitas vezes, com toda essa ideia que já esteve presente aqui em várias das falas, que é essa ideia de uma suposta querela entre a filosofia e a literatura. Essa briga meio hierárquica de quem vem primeiro, quem tem direito de falar certas coisas e quem não tem. Então, por isso que eu coloco também aqui como uma suposta querela, na verdade, tentando olhar para além dela. Nesse meu tentar olhar para além dela, eu propus que a gente, na verdade, tentasse colocar as coisas um pouco em conjunto, e, ao invés, por exemplo, de falar de uma filosofia literária, e aí a gente poderia imaginar uma série de exemplos do que seria uma filosofia literária, sei lá, Sartre, Kierkegaard, Nietzsche, enfim. E também poderíamos falar de uma literatura filosófica, e aí alguns dos exemplos que me vêm à mente são o Coltzi, que é o sul-africano, e, enfim, alguns outros autores de... até o próprio João Cabral de Melo Neto, agora nos dando conta disso. Uma literatura que, na verdade, propõe um conteúdo que é também um conteúdo compartilhado pela filosofia. Só que aí eu não sou muito chegada nesses termos. filosofia literária e literatura filosófica, por exemplo, porque aí me parece que um dos grandes problemas de tratar essas duas coisas em conjunto é retirar a autonomia de cada um dos seus domínios. Então, o que eu proporia como termos alternativos a essa ideia, no intuito, justamente, de salvaguardar a autonomia da literatura, principalmente, porque... Faço um parênteses aqui. Porque uma das coisas que, justamente, me incomoda em muitas das incursões sobre essa relação de filosofia e literatura é o quanto a filosofia se acha no direito de dizer ou encaminhar a literatura a seu serviço, e, por isso, eu não gosto também do termo de filosofia da literatura, como se a filosofia tivesse o poder de determinar o seu campo de extensão da literatura. E, inclusive, o que significa literatura ou não, eu acho que a filosofia não tem absolutamente nada que meter o seu dedo nisso. Então, por causa desse incômodo, justamente, eu penso que, se a gente puder unir filosofia e literatura, ou tratar as duas coisas como colaborativas que sejam, talvez o máximo que eu proporia como termos, o nome dessas coisas, seria o que está ali, uma filosofia que é literariamente engajada, já explico melhor isso, e uma literatura que seja autonomamente filosófica. Literatura autonomamente filosófica nesse sentido, quer dizer, deixa que o Coates escreva os seus livros de literatura com os conteúdos que nós podemos aqui, sim, achar que são filosóficos, mas sem imaginar que, na verdade, nós vamos dar qualquer tipo de encaminhamento filosófico à escritura do Coates. Deixa o Coates fazer isso. E aí, enfim, a gente pode trazer outros exemplos de uma literatura que seja autonomamente filosófica nesse sentido. E o que poderia vir a ser uma filosofia literariamente engajada é algo que eu ainda estou pensando um bocadinho, mas que talvez faça sentido, e isso tem ficado claro mais recentemente para mim, não era algo que estava tão presente assim, mas talvez seja uma questão extremamente contemporânea, apenas. Porque se a gente partir do princípio de que, como diz o Arthur Danton, no texto dele também, e como já foi enfatizado aqui em outros momentos, quer dizer, se a filosofia se valeu já de várias formas de escritura e vários estilos de escritura, como cartas, ensaios, correspondências, confissões, se a filosofia já se valeu desse tipo de escritura ou de estilo, que não necessariamente precisa ser um estilo literário, mas que é um estilo de escrita, talvez essa questão de como é que a gente junta a filosofia e a literatura, e bom, e Platão também, pensando em Platão de novo, como é que a gente junta a filosofia e a literatura seja uma questão apenas para nós, colocada apenas agora, contemporaneamente, porque nós estamos nos deparando justamente com esse engessamento do texto filosófico, acadêmico, sem rosto, mandado para as revistas, para o blind review. Então, quer dizer, talvez essa seja, na verdade, uma questão contemporânea e que sequer se colocava, por exemplo, para esses autores como Montaigne, como Nietzsche, como Kierkegaard, mesmo Wittgenstein, se a gente quiser. Então, quer dizer, o que poderia vir a ser uma filosofia literariamente engajada nesse sentido se a gente fizer esse recorte do contemporâneo? Talvez uma filosofia que dê de novo, ou retome o valor da própria forma da escritura e da própria autoria do texto. E que talvez, então, também respeite essa outra parte da literatura como autonomamente filosófica. Não sei se aqui caberia qualquer tipo de instrumentalização também da literatura nesse sentido, no sentido de trazê-la como exemplificação de conteúdo filosófico, acho que não, mas isso pode ser pensado ainda também. Bom, então, esse é o pano de fundo contra o qual eu tenho pensado essas questões. E aí, uma das opções que me aparece como alternativa aqui, justamente, contra essa ideia de pensar uma filosofia moral, mas também no sentido de pensar essa possibilidade de uma filosofia literariamente engajada, é aquilo que alguns autores têm proposto como ética narrativa. Ah, bom, se eu penso em uma filosofia literariamente engajada, por que não partir para uma ideia de ética narrativa propriamente dita, ao invés de uma filosofia moral tradicional normativa? Só que aí eu começo a ver que tem um monte, um monte mesmo de problemas aqui. Então, eu me pergunto, será que eu realmente faço isso? Faço a contraposição de filosofia moral e ética narrativa? De fato. E aí, uma das primeiras questões que eu me coloco é o que, na verdade, viria a ser uma teoria ética narrativa. E aí as pessoas, na verdade, vão ter algumas respostas para isso, alguns autores que eu vou citar em seguida, mas que me parece que não respondem suficientemente à minha questão, pelo menos. Porque, vejam só, para começo de conversa, quão próxima e quão distante pode estar uma teoria ética narrativa de uma teoria moral normativa? Em um certo sentido, me parece que a ética narrativa, sim, estaria distante justamente dessa teoria moral normativa, por haver ali justamente, e esse é um dos problemas que colocam, de maneira tão incisiva, as pessoas que propõem uma ética narrativa, quer dizer, tá, e o que eu faço agora com a narrativa se eu não tenho normas, se eu não tenho prescrições? O que eu faço? Onde é que eu vou achar princípios numa ética que é a narrativa? E essa é uma das críticas que se coloca, mas que também poderia ser respondida justamente perguntando à pessoa que está fazendo a crítica se... E aí eu agradeço a palestra do professor Roque, justamente, se moralidade é realmente propor normas e princípios e prescrições. Ok, mas mesmo assim, quão próxima ou distante ela pode estar de uma teoria normativa? Como é que uma ética que parte do princípio de que nós temos que narrar histórias, seja sobre nós, seja sobre nossa comunidade, seja sobre nossa identidade pessoal, como é que ela poderia responder às ânsias da teoria moral normativa? Não me parece que ela consiga. E aí, justamente, uma das propostas de entender a ética narrativa é dada pela Hilde Lindemann Nelson, que diz assim, bom, para o exercício do raciocínio moral, nós temos alguns pontos a seguir. E a ética narrativa daria conta disso. Então, ela diz assim, isso aqui é uma citação de um livro dela que é uma tradução minha, então pode ter algumas falhas aí. Mas, basicamente, ela diz assim, os narrativistas, e aqui ela está colocando um pouco todo mundo no mesmo barco, ela não está especificando quem são esses narrativistas, mas eles alegam, entre outras coisas, que histórias de um tipo ou de outro, e aí, de novo, nós temos já um problema, porque que histórias são essas? Quem conta essas histórias? A partir de que perspectiva? são necessárias para, e aí vejam os pontos que ela coloca como necessários para o cumprimento de uma ética narrativa. Ensinar-nos os nossos deveres, guiar as nossas ações moralmente boas, motivar ações moralmente boas, justificar ações por razões morais, cultivar nossa sensibilidade moral, aprimorar nossa percepção moral, tornar as ações das pessoas moralmente inteligíveis e reinventar-nos como pessoas melhores. Bom, eu não sei o que vocês acham disso, mas, para mim, são exigências demais para a ética narrativa como um todo. e eu não consigo ver como os autores da ética narrativa que se intitulam como tais são realmente capazes de responder a esses pontos que ela colocou ali. E aí, justamente, uma das dúvidas que eu fico sempre levantando é até que ponto esses autores, por exemplo, que estão ali, endossam isso que ela está chamando ali de uma ética narrativa. Na verdade, para eles, nunca fica claro exatamente o que... Quer dizer, para mim, nunca fica claro o que eles estão propondo como sendo uma ética narrativa. Em nenhum momento eles explicam exatamente como é que esse negócio todo vai funcionar e não explicam exatamente que tipo de sistema eles estão propondo para... Alternativos, justamente, eles propõem uma alternativa, a filosofia moral normativa, mas, ao mesmo tempo, eles não dão conta de responder como é que isso é feito. Então, vejam, por exemplo, o McIntyre e Charles Taylor, que poderiam propor uma ética narrativa no sentido de histórias que são também não só dos indivíduos, mas comunitárias, não me parece que eles consigam responder a essas coisas aqui. como é que, por exemplo, essa ética narrativa vai ensinar para nós os nossos deveres que temos como pessoas e nossos deveres que temos como pessoas para com a comunidade. Ou como é que essa ética narrativa vai guiar as nossas ações. A questão de cultivar a nossa sensibilidade moral, por exemplo, também não aparece para esses autores. No máximo, vai aparecer para um outro grupo de autores, que é, por exemplo, a Martha Nussbaum, a Cora Diamond e tal. Enfim, talvez apareça ali, mas também não é explicitamente respondido isso. Então, quer dizer, essas questões que aparecem aqui, como sendo aquelas que preencheriam a tarefa dos narrativistas, vocês podem depois discordar de mim, mas me parece que não são respondidas por nenhum desses autores que estão ali. Talvez uma exceção a tudo isso, mas que também ainda não é suficientemente clara quanto a um procedimento ao como efetivar ou realizar essa tarefa, seja a Margaret Urban Walker, que tem uma proposta de compreensão da moralidade como participando de uma ideia de ética narrativa, num sentido muito próximo, depois eu vou falar de novo disso, mas num sentido muito próximo das coisas que as feministas justamente têm proposto, que é olhar para as narrativas das pessoas como tal, como uma forma de compreensão mútua das nossas comunidades, mas não como uma proposta de teoria moral normativa. Então, talvez ela esteja olhando para uma perspectiva possível, mas que também, de qualquer forma, ela ainda não esboça o suficiente, ou claramente o suficiente para que a gente diga que este é o caminho. E aí, para todos... Quer dizer, eu coloquei três pontinhos aqui, porque justamente esses são apenas alguns dos autores. Eu não coloquei todo mundo aí, tem um bocado de gente ainda trabalhando essas questões. Mas o que eu fico me perguntando também, então, é se essas propostas trazidas por estes autores são aquilo que... E essa expressão é da própria Lindemann, de novo. São apenas abordagens narrativas da teoria e da prática moral. Quer dizer, então, nós temos aqui uma teoria e uma prática moral, mas a gente olha para essa teoria e para essa prática moral de uma perspectiva narrativista. Ou será que elas são mais do que isso? Mas, se elas forem mais, elas vão precisar responder àquelas questões colocadas pela Lindemann antes. se elas forem mais do que isso, só uma espécie de perspectiva narrativista da teoria e da prática moral, elas vão precisar dar conta de nos explicar como é que nós vamos fazer tudo isso. Como é que nós vamos construir algo que seja mais do que isso. E elas não me parecem que fazem. Diante de toda essa contraposição que eu estou fazendo aqui entre aquilo que eu não quero que seja uma filosofia moral, então, eu estou recusando a ideia de uma filosofia moral como tal, por causa do pano de fundo do vidro cristaliano, mas, ao mesmo tempo, acho que vocês já estão vendo, eu também estou recusando todo o rótulo da ética narrativa. Então, eu não vejo a ética narrativa como uma alternativa real a essa ideia da filosofia moral. E aí, enfim, me parece que os pontos de partida para essa reflexão são mais ou menos os que eu coloquei ali. As perspectivas que cada um desses autores parece estar considerando são, ou bem, a questão de como é que nós damos conta daquilo que é da alçada da nossa ação. O que nós fazemos? Será que a ética narrativa tem que dar conta dessa nossa responsabilidade sobre as nossas ações? Ou será que a ética narrativa me parece mais ou menos esse o caso? Apenas olha para uma espécie de constatação de fato sobre aquilo que nós somos. E, portanto, constrói sobre a ideia da narratividade a ideia da personalidade ou da identidade moral. Então, na verdade, não está fazendo uma proposição normativa qualquer, nenhuma. Não. Está dizendo? Bom, a narratividade nos ajuda a construir aquilo que nós somos e aquilo que é a nossa identidade moral. Me parece que muitos dos autores, na verdade, se enquadram nessa ideia, nessa preocupação de tentar entender a nossa identidade. e aí, uma das questões que fica pendente por responder também, me parece que é essa ideia da primeira pessoa ou... Primeira pessoa do plural. Ou bem, é uma ideia da primeira pessoa, identidade de quem? Da minha? Sou eu que construo a minha identidade através de uma história, de uma narrativa? ou essa narrativa é comunitária, colaborativa, de repente, que me parece algo que o Taylor e o McIntyre estão fazendo. Os dois me parecem estar olhando muito mais para uma questão de construção de identidade coletiva, na verdade. mas que também tem lá todos os seus problemas agregados por uma posição um pouco mais conservadora a respeito da filosofia e, inclusive, conservadora no sentido religioso. Enfim. Mais uma outra questão que fica por responder em toda essa contraposição filosofia moral e ética narrativa é se a ética narrativa faz, na sua construção de personalidade, de identidade, seja individual ou coletiva, apenas uma informação descritiva daquilo que nós somos ou se, em algum momento, justamente ela é capaz de trazer conteúdos que são normativos. E aí, será que se trata justamente de olhar para a ética como aquilo que é uma mera descrição do que há? Enfim, fica por responder isso também. Ali no último elemento do slide que eu estou trazendo nesse momento, me parece que há, e aí, mas eu ainda não sei muito bem o que fazer com isso, uma possibilidade de olhar para essa perspectiva ser considerada na contraposição que eu estou colocando aqui, a partir disso que é, ou bem, diferentes narrativas, diferentes histórias construídas ou diferentes epistemologias e moralidades que poderiam ser consideradas também alguns diferentes feminismos. porque justamente a ética narrativa também é endossada por uma série de teorias feministas e que não parecem compartilhar dos mesmos elementos e das mesmas propostas colocadas por aquelas pessoas que eu coloquei aqui antes, como McIntyre, Taylor, Nusbaum, às vezes, e Ricard também. Enfim. E aí, uma das questões que eu me coloco é, geralmente, assim, bom, então, qual é a nossa tarefa? Narrar a vida, porque me parece que essa é uma das propostas do McIntyre e do Taylor, ah, eu vou... Então, a ética, na verdade, é uma tarefa de contar a história da minha vida, da identidade de pessoas. da personalidade moral ou, em alguns momentos, essa ideia do McIntyre também, de uma responsabilidade coletiva e que me parece que segue uma certa linearidade. Mas o que isso significa? Como é que eu narro a minha vida? E o que significa narrar a minha vida? É simplesmente contar a minha história ou a história de um eu, desse eu, que, na verdade, não é só o eu que tem uma memória e que cresceu em um certo lugar e que estudou em tal outro lugar, mas é a história desse eu que olha para si mesmo e conta a sua própria história. Então, é um pouco diferente. Não é só uma contação de fatos. É, na verdade, uma narração de uma espécie de autocompreensão. me parece que é isso que está envolvida na ideia desses autores quando eles dizem que a gente está narrando a nossa própria vida e que isso é uma tarefa da ética. Mas aí o Galen Strelson tem um texto muito pertinente que faz uma crítica muito interessante sobre justamente essa ideia da narratividade como construção de identidade pessoal, cujo título é justamente contra a narratividade, against narrativity, e que me parece que coloca um ponto muito interessante que é o seguinte. Se eu entender o narrar a vida como algo que está indo em direção a um certo ponto de chegada, que é uma certa concepção de finalidade, por isso que eu coloquei aqui a teleologia, se eu estiver narrando a minha vida porque em algum momento eu tenho que dar sentido e coerência a essa minha vida, então talvez eu tenha um problema. Porque o que eu faço com as pessoas que na verdade não compartilham do mesmo ponto de chegada? Grosso modo eu poderia dizer isso. Estou fazendo uma caricatura da objeção que ele tem, que é bem mais complexa do que isso. Mas enfim. Eu acho que o ponto dele é muito interessante. Se McIntyre e Taylor estão dizendo bom, nós na verdade devemos narrar a nossa vida porque temos uma certa concepção de bem em direção da qual estamos caminhando, isso pode ser bastante excludente. Talvez muitos de nós não participem exatamente da mesma concepção de bem ou de boa vida no sentido aristotélico que, por exemplo, Taylor e McIntyre. Então, de repente, nós estamos com um problema aqui de miopia moral. Então, eu não acho que seja o caso. Não acho que ética narrativa possa ter alguma coisa a ver com essa ideia de narrar a vida. Mas e aí? Há uma outra questão que talvez essas autoras que eu coloco aí elas não endossem necessariamente o título de uma ética narrativa para elas mesmas. E notem, na verdade, que são todas autoras mulheres. Mas elas têm uma proposta muito próxima disso tudo que é uma ideia de que, bom, nós estamos aqui tentando juntar filosofia e literatura porque nós temos que ler para a vida. Na verdade, tem o John Gibson que também tem a mesma ideia mas o ponto dele é um pouco diferente. mesmo assim, tanto a Martha Nussbaum quanto a Cora Diamond quanto a Alice Crary que indicam para a gente que a ética tem uma tarefa a ser cumprida não apenas em termos filosóficos mas em sua colaboração com a literatura e é isso principalmente que elas estão dizendo, essas três autoras. se a ética tem essa tarefa isso significa de alguma forma que quando nós lemos literatura nós estamos lendo para a nossa vida nesse sentido de ler para entender talvez melhor a nossa vida ler para nos preparar melhor para a nossa vida ou enfim e que esse ler para a vida é essencialmente uma tarefa que pode ser feita na conjunção entre filosofia e literatura. Então nós lemos para a vida mas por exemplo a Martha Nussbaum vai dizer isso a respeito do livro do Charles Dickens David Copperfield de que a leitura do David Copperfield é uma leitura para a vida porque ela nos prepara justamente para um enfrentamento tanto da realidade lá fora quanto para uma identificação de si como participante da de sua autoconstrução enfim algo nesse sentido então nós lemos para a vida no sentido de que nós lemos para a nossa vida para o bem da nossa própria vida. Eu sou simpática a essa ideia mas ao mesmo tempo ela ainda me parece insuficiente e não dá conta também de explicar como que a gente conjuga essas coisas. Eu não sei o que você acha disso mas me parece que a Martha Nussbaum nunca responde exatamente como é que eu faço para juntar literatura e filosofia e ela ainda fala em termos de filosofia moral sem as minhas aspas como é que eu faço isso? Ela trata isso de maneira ela diz que a literatura tem uma espécie de tarefa complementar a filosofia mas em muitos raros momentos ela realmente diz como levar a cabo e como realizar essa tarefa talvez no máximo quando ela proponha que cursos de direito ou cursos que formem juízes jurados e advogados tenham na sua grade curricular livros de literatura que claro podem ser bem importantes mas que de alguma forma são também livros bem elitistas do tipo Charles Dickens Proust e Henry James que não são também tão acessíveis assim a todo mundo então eu realmente não consigo compreender exatamente como é que ela está propondo que se faça essa conjunção que se faça esse casamento de uma ética de uma filosofia moral com a literatura não vejo realmente as soluções concretas que ela pudesse dar para a gente realizar essa tarefa nem a Cora Diamond nem a Alice Crary conseguem responder a essa mesma pergunta e aí enfim tem elementos importantes eu acho que sim na proposta dessas autoras e que passam ali por uma compreensão de certos elementos da nossa vida moral da nossa vivência moral que são a questão que é a questão das emoções que é a questão da compaixão da maneira como nós por exemplo encarnamos as personagens quando lemos enfim mas eu também ainda não sei muito bem o que fazer com todas essas informações não sei até que ponto tudo isso faz sentido então teria que olhar um pouco melhor para isso mas eu tenho um pouco de medo de também de qualquer forma ao endossar um pouco essa leitura do ler para a vida cair de novo nas mesmas armadilhas da querela quer dizer da suposta querela será que será que quando eu estiver fazendo a conjugação entre filosofia e literatura eu de novo não vou estar ou bem hierarquizando entre filosofia e literatura que é algo por exemplo que não não que eu não gostaria de fazer será que eu não vou estar de novo separando coisas que na verdade parecem muito óbvias às vezes para nós mas que não são tão óbvias assim o fato de que em filosofia a gente procede por argumentos e em literatura a gente tem na verdade uma espécie de engajamento estético ou por emoções não me parece que isso sejam distinções suficientes para dar conta disso até porque a gente sempre vai achar um contra-exemplo sempre vamos achar um contra-exemplo para dizer não, não nem sempre a filosofia procede por argumentos se a gente for olhar nem sempre a literatura é realmente esteticamente engajante então sempre vai haver esses exemplos e eu não sei até que ponto a posição dessas autoras nesse sentido do ler para a vida não cai nessas armadilhas de novo e não deixa por responder por exemplo essas questões de forma e de aplicabilidade como é que a gente resolve tudo isso enfim aí então a minha questão é eu joguei eu joguei fora como boa vittkristianiana que eu sou a filosofia moral mas eu não tenho nada para pôr no lugar porque eu também estou jogando fora a ética narrativa aí vocês vão me perguntar assim tá, mas então o que vai sobrar? não vai sobrar nada eu na verdade tenho estou começando a imaginar que o que é necessário fazer é na verdade dar um passo atrás nessa história toda e aqui talvez esteja a maior contribuição desse momento da minha da minha reflexão sobre essa essa relação entre filosofia e literatura e eu acho que é um passo atrás necessário que vem de um diagnóstico que é compartilhado tanto por uma abordagem vittkristianiana que é que é esse pano de fundo que eu mostrei para vocês que é um diagnóstico compartilhado também por abordagens feministas da nossa tradição de ética normativa que é por exemplo o questionamento do que que significa esse é o passo atrás o que significa realmente refletir sobre a vida humana em seu sentido eu diria que eu coloquei entre aspas aqui porque talvez isso seja uma maneira de definir definir entre aspas também uma maneira de encaminhar talvez o que significa moralidade ou o que significa fazer ética e aí de novo vou me referir ao professor Roque que mostrou para a gente a questão da casuística como uma possibilidade acho que corrobora um pouco aquilo que eu estou falando aqui porque talvez justamente fazer ética seja isso refletir sobre a vida humana em seu sentido e não mais e não muito mais do que isso acho que não quer dizer isso não é pouco mas não muito mais do que isso no sentido de que não muito mais do que tentar compreender a nossa vida a nossa realidade o que que significa estarmos aqui estarmos juntos estarmos nos relacionando nesse mundo maluco sem partir justamente para as propostas da ética tradicional normativa ou seja sem olhar para essa reflexão tentando achar os princípios tentando achar a universalização a generalização a norma então talvez talvez seja isso que seja fazer ética ou pensar sobre a moralidade comprometer-se com a própria reflexão moral ela mesma então esse passo atrás talvez seja uma espécie de meta ética num sentido que não tem nada a ver com a compreensão da meta ética tal como a filosofia analítica concebe mas justamente sair da própria ética e olhar para aquilo que nós estamos fazendo na verdade eu vejo Wittgenstein como fazendo isso em relação à própria filosofia então quem sabe Wittgenstein estivesse fazendo o tempo todo na verdade uma espécie de metafilosofia pensando sobre o estatuto da própria filosofia o que eu estou propondo aqui é que a gente precisa dar um passo atrás para pensar o estatuto da própria moralidade ou do próprio da própria reflexão sobre a moralidade e aí por isso que de novo eu coloco aqui que talvez a questão seja pensar diferentes narrativas que sejam diferentes histórias mas que também partilhem de diferentes epistemologias ou perspectivas e que venham a construir diferentes moralidades no sentido de que elas são diferentes reflexões sobre a nossa vida moral e o seu sentido estou quase acabando esse passo atrás aqui aqui gente é tudo é tudo muito ensaio ainda eu não tenho certeza nenhuma sobre o que eu estou colocando aqui então eu vou ficar grata com toda e qualquer contribuição talvez esse passo atrás venha a ser precise olhar para algumas dessas coisas que eu estou pondo aqui talvez a gente precise justamente rever os nossos procedimentos em relação ao que significa fazer uma reflexão sobre a vida moral e os próprios parâmetros da nossa reflexão filosófica e então a gente precisaria dessas coisas que eu estou dizendo ali uma abertura que seja uma abertura nossa da nossa parte que seja metodológica ao mesmo tempo epistemológica conceitual textual o que significa fazer um texto filosófico e aí dentro tanto quanto fora da academia e talvez as ferramentas possíveis para isso sejam algumas dessas concepções que eu coloquei ali uma literatura entendida como fundacional no sentido do Gibson quer dizer o John Gibson tem um texto que chama justamente ler para a vida onde ele diz que a literatura tem um caráter de fundação muito mais do que de representação de qualquer sentido da vida humana então ela é mais ela funciona mais como uma espécie de fundo emocional conceitual a respeito da nossa própria vida do que realmente uma representação de qualquer aspecto da nossa vida moral um falar em primeira pessoa que é algo que Wittgenstein ele mesmo já propunha como uma possibilidade daquilo que é o fazer ético o fazer moral vir à frente e falar em primeira pessoa considerar uma perspectiva que é uma perspectiva da complexidade muito mais do que uma perspectiva universalizante ou generalizante quer dizer reconhecer o fato de que fazer uma reflexão sobre a moralidade é algo que exige o reconhecimento da complexidade e talvez também uma das ferramentas possíveis e aí vem a importância inclusive do nosso quer dizer do nosso grupo de estudos a interdisciplinaridade eu acho que nós precisamos de outras disciplinas disciplinas num sentido amplo aqui para fazer essa reflexão sobre moralidade e aí eu queria dar dois exemplos para vocês que parece que encarnam eu não vou ler nada deles aqui mas eu se vocês tiverem interesse em ler são as sugestões que eu daria de pessoas de filósofos que parece que levam a cabo esse passo atrás que eu estou tentando propor e que talvez tenham elementos formais e de conteúdo que endossam na verdade a minha proposta e a minha posição um deles é o Raymond Gaeta e eu estou pensando especificamente no livro que chama O Cão do Filósofo onde conhece? O Cão do Filósofo onde justamente o Gaeta que é um filósofo australiano de fundo wittgensteiniano só para variar constrói na verdade não uma teoria a respeito da ética animal mas nos mostra o quanto pensar as nossas relações com os outros animais não humanos é uma questão complexa e que por exemplo tentar resolver isso a partir de um princípio a la Singer ou a la Regan é completamente insuficiente então ele não tem uma proposta vamos resolver todas as questões agora de ética animal não, ele não faz isso ele simplesmente está escancarando o fato de que isso é extremamente complexo e de que portanto antes de tentar resolver tudo isso nós primeiros temos que compreender tudo isso meu outro exemplo é a Angela Davis que foi uma das leituras recentes que eu fiz que me deixou mais positivamente perplexa em relação ao fazer filosófico não sei se vocês tem a leitura da gênero raça e classe mas eu recomendo fortemente é um livro que na verdade talvez muitos departamentos não viessem a considerar como realmente filosófico por razões que a gente sabe muito bem razões acadêmicas ortodoxas de escritura linear e objetiva e neutra supostamente neutra mas que eu acho que incorpora um pouco isso que eu estou querendo dizer é um livro construído a partir da complexidade tentando mostrar também como por exemplo compreender as nossas relações preconceituosas de raça classe e gênero é algo que demanda não só uma espécie de proposta ou remédio ou solução dessas coisas através de princípios mas primeiro de novo assim como o Raymond Gaita não é primeiro uma espécie de escancarar da complexidade dizendo não peraí antes de tentar solucionar qualquer dessas coisas os primeiros precisamos compreender então esses são os meus exemplos e eu estou dizendo isso estou dizendo esses nomes para falar para vocês eu não estou falando nada que talvez não possa realmente estar acontecendo eu não estou fazendo uma proposta que talvez não possa já estar sendo encaminhada por alguns autores dentro da filosofia então o que a pergunta que eu coloquei para vocês no título quer dizer ou a gente lê para a vida ou a gente narra a vida na verdade para mim fica um pouco sem resposta eu vou deixar vocês sem resposta desculpe mas talvez esse ler para a vida tenha que ganhar um outro sentido nem aquele sentido endossado lá pela Nussbaum e pelas autoras que propõem a leitura da literatura junto com a filosofia moral e nem uma questão de narrar a vida como fazem os autores da ética narrativa mas talvez isso precise ser considerado num novo modo de ler e de fazer a filosofia de fazer a reflexão moral para que em última instância a gente consiga não propor princípios ou normas ou deveres mas para que a gente consiga viver junto que é uma expressão que a Margaret Urban Walker usa quer dizer talvez toda essa história de conjugar filosofia e literatura seja necessária nesse sentido de um passo atrás que eu estou dando para que a gente consiga viver junto vocês poderiam dizer assim mas a gente vive junto até que ponto nós vivemos juntos então talvez esse seja o meu objetivo final se eu tiver realmente indo na direção correta é talvez essa direção para que possamos viver juntos e aí nesse sentido ler para a vida talvez tenha que ganhar um sentido completamente novo e talvez o nosso fazer filosofia e fazer a reflexão moral tenha que ganhar um sentido completamente novo também antes de finalizar eu só queria dizer que bom em algum momento quer dizer essas reflexões têm caminhado mais ou menos nesse sentido então eu já li pedaços dessas coisas aqui e ali sobre filosofia e literatura a hora enfatizando um ponto a hora a outro e um dia me fizeram o seguinte desafio ah tu está falando ali sobre juntar filosofia e literatura e dizer não a filosofia precisa realmente endossar um certo caráter literário por que tu não escreve literatura e eu topei o desafio na verdade eu escrevo literatura há muito tempo mas não com o objetivo que eu agora estou propondo aqui e eu topei o desafio e já fiz alguns ensaios nesse sentido eu e uma aluna minha e em uma apresentação lá em Santa Maria ao invés de todo mundo estava esperando que falássemos sobre filosofia nós apresentamos um texto literário e foi 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 uma surpresa para um bocado de gente mas foi ao mesmo tempo bastante bem recebido então se eu estou fazendo uma certa proposta aqui eu também estou tentando justamente me abrir para que a própria proposta seja levada a cabo efetivamente não só filosoficamente é isso obrigada gente bom a gente teve um exemplo bem claro de filosofia on the move ou seja coisa acontecendo aos nossos olhos e ouvidos aqui ficou claro na palestra que tem muito mais perguntas do que respostas ou seja eu anotei uma série de pontos aqui mas eu quero dar a vocês a oportunidade de colaborar nessa solução eventual das dúvidas que a Janine levantou se habilita alguém obrigado pela tua exposição Janine gostei muito e eu teria duas observações primeiro num certo momento você fez uma estava falando da filosofia literariamente engajada e aí você quis fazer como é que isso é visto a partir da nossa realidade hoje você fez uma menção a produção nossa de textos em forma de artigos os papers eu acho que o Danto que fez uma crítica a esse modelo de produção hoje é um padrão os textos todos tem um padrão não tem rosto não tem cor não tem etc não tem autor não tem autor eu queria que você desenvolvesse mais essa essa reflexão porque eu acho que ela é muito importante e pertinente entende e eu acho que isso a reflexão filosofia e literatura nos ajuda a aprofundar a segunda questão eu estava com medo assim de você dando esses passos para trás eu queria saber aonde que a que a Janine vai vai parar vai cair no abismo e aí duas observações sobre esse dar o passo para trás a pergunta é possível a gente dar esse passo para trás entende é possível isso filosoficamente nós já estamos entende nós já estamos marcados por tudo isso que a gente está questionando criticando a gente é a ideia um pouco aquele do mito assim do paraíso perdido a gente quer o ponto zero lá do Descartes eu não sei eu queria que você comentasse sobre isso eu acho que o esforço filosófico é sempre esse e aí foi muito interessante eu me lembrei que o Heidegger a proposta do Heidegger foi exatamente essa porque eu venho trabalhando o Heidegger e ele diz olha como se vê a ética hoje não dá e nós temos e ele propôs uma ética originária essa é a a petulância a ética originária nós temos que pensar uma ética que seja anterior ou mais original do que a ética como pensou por exemplo Aristóteles e ele propõe isso e ele diz assim eu não me lembro exatamente os termos mas que nós encontramos mais filosofia moral ou ética em Sófocles do que em Aristóteles só para corpurificar essa pretensão dele e aí eu diria assim então ele chama isso de uma ética originária eu peguei Heidegger assim para mostrar que é o o esforço teu na verdade é esse é tentar descobrir aquilo que é o mais o que seria o mais o termo próprio originário autêntico ou novo e o que que tu falasse um pouquinho mais sobre isso o que que tu acha hoje que seria e essa outra questão que eu coloquei da relação da cor e do corpo dos textos obrigado obrigada Luiz são questões difíceis de responder na verdade tu estavas falando do Heidegger mas eu estava pensando numa outra autora que é a Enscom e que justamente bom faz uma espécie de retorno também às origens olhando para a ética de virtudes quer dizer ela mesma não chega a endossar tudo isso mas lá no Modern Moral Philosophy ela talvez seja o pontapé inicial de toda a retomada da ética de virtudes contemporânea e que diz assim também justamente olha essa ética normativa do dever dos imperativos que está aqui tanto do lado kantiano quanto do lado consequencialista não está dando conta das coisas e inclusive não está dando conta da complexidade nós precisamos voltar atrás e olhar para Aristóteles por exemplo e aí no fim das contas eu acho que a Nussbaum faz um pouco isso justamente quer dizer ela ou algumas outras autoras acabam depois da Ennscom fazendo esse retorno a Murdoch também só que pelo lado platônico enquanto a Nussbaum pelo lado aristotélico então assim eu estava pensando na Ennscom no entanto no fim das contas eu não vejo a minha proposta como uma espécie de retorno a um ponto originário necessariamente eu estou esse meu passo atrás ele é mais por isso que eu disse talvez talvez mais por um estado de coisas contemporâneo até onde que teríamos que retornar na verdade para dar conta desse ponto originário perdido não sei não me parece que seja essa a coisa interessante a fazer eu acho que assim a gente teria que rever no estado de coisas que nós temos agora no quanto a hegemonia da filosofia consequencialista kantiana nos amarra a uma certa concepção do que é o fazer a ética e talvez esse é o distanciamento que eu estou propondo eu não sei nem se a ética de virtudes entraria nessa proposta entende? talvez não talvez ela também seja não seja o caso a não ser que tivéssemos uma outra concepção ainda de ética de virtudes mas é na verdade um distanciamento que tem a ver com a tua primeira pergunta quer dizer esse olhar esse retorno para trás esse passo atrás é para que a gente consiga talvez tomar um distanciamento suficiente para olhar o tipo de prática que nós temos endossado nos nossos textos nas nossas aulas na nossa academia como um todo então esse passo atrás seria analisar realmente qual é o estatuto que eu atribuo a reflexão moral hoje e será que nós estamos fazendo certo será que a nossa realidade fazendo certo entre aspas será que a nossa realidade não é não tem exigido de nós o reconhecimento da complexidade de tal forma que justamente tentar engessar a nossa prática reflexiva sobre a moralidade sobre essas éticas tradicionais não seja suficiente quer dizer talvez a gente tenha esse passo atrás seja um mero reconhecimento de que isso é completamente insuficiente e talvez o fato de que talvez o nosso mundo hoje a nossa realidade hoje não comporte mais o engessamento das nossas posições sobre algumas teorias talvez a gente tenha que reconhecer que nós precisamos partir para outra coisa e por isso que essas obras do Gaita e da Angela Davis me parecem tão esclarecedoras porque talvez elas façam esse reconhecimento da pluralidade da necessidade da pluralidade da necessidade da complexidade de fazer esse reconhecimento e o mais interessante para mim é que assim claro que deve causar um vazio imenso para muita gente talvez cause um pouco esse desconforto para mim também mas talvez a coisa mais interessante que essas pessoas que eu estou citando o Gaita e a Davis não tenham uma proposta do que pôr no lugar é que nós estamos muito preocupados com o que pôr no lugar tá, a gente tira isso mas o que a gente coloca no lugar eu não estou interessada em colocar alguma coisa no lugar que de novo não dê conta do recado eu acho que muito mais importante é justamente tentar entender a própria complexidade reconhecer a complexidade e tentar fazer disso um ponto de partida para que a gente possa viver junto e aí vivendo junto a gente vê o que a gente faz acho que é mais ou menos por aí agora sobre essa questão do disso que o Danto fala e que a Nussbaum também fala fazem ambos uma crítica a isso desse texto sem autor e desse texto sem rosto bom, isso está imediatamente colado a essas práticas e práticas que passam pelo nosso látice pelo fato de que a gente tem que acumular um bocado de coisa sobre o nosso látice para dar conta da nossa vida acadêmica pelo fato de que as nossas grades curriculares contém sempre os mesmos clássicos pelo fato de que nós nós damos aula de uma certa forma e pelo fato de que a gente encoraja os nossos alunos a fazerem exatamente a mesma coisa que nós estamos fazendo publiquem os seus artigos então, submetam-se os seus artigos como blind review não façam trabalhos de conclusão de curso que tenham um certo estilo literário não façam nada desse tipo sigam a objetividade e a neutralidade então, assim quando você me pergunta mas será que a gente consegue fazer isso não, eu acho que a gente consegue sim só que aí depende um pouco do esforço de cada um e eu tenho visto que pequenas mudanças fazem fazem bastante coisa na verdade uma certa disposição em aceitar textualidades híbridas uma certa disposição em aceitar que os alunos trabalhem autores marginais em aceitar modificações nas nossas práticas acadêmicas eu acho que eu eu acho que é possível gente temos pergunta do streaming ok vamos dar prioridade aos nossos online então eu vou tentar ler aqui está um pouquinho longe da colega que se chama Lúrian Oi Janine esse é mais um comentário e uma lembrança do que uma pergunta mas talvez você queira comentar se esse gancho faz sentido isso que você falou sobre o Mulheres Raça e Classe da Angela Davis me fez lembrar das comissões da verdade que a Walker propõe tanto como esse passo atrás quanto como um início de reparação para vítimas e responsabilização para a comunidade em geral algo que a que a Gagneb Gagneb não conheço essa autora Gagneb também fala sobre uma perspectiva um pouco diferente é Lúrian tu disse Lúrian oh Lúrian estás aí menina podia estar aqui então sim eu na verdade tenho visto um pouco a a conexão da Angela Davis com as propostas da Walker sim me parece que faz sentido a gente colocar as duas talvez nessa mesma proposta de um passo atrás porque quando a Davis propõe que a gente olhe para a história das pessoas individualmente e coletivamente acho que ela mesma está fazendo aquilo que a própria Walker vai dizer que é uma necessidade de reparação e de contar a história juntos para que a gente possa viver juntos mas na verdade a minha leitura também da Davis ainda é muito incipiente eu só estou realmente positivamente surpresa pela 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 maneira como ela pode endossar o meu exemplo ou servir como meu exemplo então precisamos investigar melhor essa junção das propostas da Margaret Walker com as propostas da Angela Davis que não são nenhuma delas de novo que é um pouco isso que eu estava falando agora há pouco quer dizer nenhuma delas tem algo que vem a preencher isso que é uma espécie de vazio que fica no que a gente coloca no lugar mas talvez esse consolo que a gente esteja buscando do que coloca no lugar tenha também que ser algo que a gente supera não é Luiz talvez 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 essa angústia também tenha que ser superada nesse sentido sim eu só posso perguntar primeiro depois eu passo para ele obrigada pela tua fala eu gostei muito se a gente já tinha dúvidas quanto a ética narrativa agora eu tenho mais ainda com as tuas indagações mas que bom que bom que bom porque é para isso que a gente está aqui para refletir sobre esse assunto e eu faço a minha dissertação de mestrado sobre a construção do imaginário no discurso e na obra filosófica a partir de Paul Ricoeur e a minha questão assim eu não sei se essa essa volta que tu faz esse passo atrás é no sentido de olhar para trás de uma ética ou de um passo atrás antes de uma ética porque o que eu vejo muito é que eu não fui para esse viés ético da filosofia e literatura e sim para um lado da inovação semântica que o Paul Ricoeur traz de inovar a escrita filosófica e é nesse ponto que eu me preocupo então nesse sentido será que não seria eu me pergunto se não seria mais interessante nós focarmos primeiramente em trazer uma escrita mais aberta menos engessada para a universidade de mais fácil compreensão e flexibilidade do que pensar nessa ética literária se não seria a primeira porta a se abrir antes de pensar numa ética narrativa eu queria saber a tua opinião um pouco sobre isso sim obrigada obrigada porque aí quer dizer eu faço uma ressalva que é o que eu devia ter feito desde o começo quer dizer esse passo atrás na verdade é um procedimento metodológico então o que explicam por exemplo justamente a tua pergunta quer dizer não é uma volta a nenhum tipo de ponto originário é na verdade um procedimento metodológico para que a gente analise as nossas práticas o nosso fazer filosófico a nossa reflexão moral então sim dentro desse procedimento metodológico alternativo possível que estou vislumbrando aqui acho que sim entra justamente a ideia de que a escritura filosófica como tal seja aberta o suficiente para uma pluralidade de discursos e aí esses discursos podem ser justamente a construção de histórias de narrativas mas não necessariamente que isso seja uma ética mas que a gente possa ter uma abertura suficiente mais plástica da nossa linguagem filosófica mais flexível para incorporar outras práticas e escrituras e aquilo que no começo eu coloquei como sendo justamente parte desse pano de fundo wittgensteiniano uma abertura de diferentes terapias porque por exemplo lá nas investigações wittgensteiniano vai passar da ideia de que há uma terapia há um modo de se fazer filosofia para uma ideia de que há diferentes terapias então quer dizer me parece que o reconhecimento dessa pluralidade de discursos de narrativas é o procedimento metodológico necessário talvez como esse passo atrás para que depois a gente possa entender o que vai fazer como ética que concepção de ética podemos a partir de então tentar esboçar se for o caso se for o caso porque eu ainda não estou convencida de que realmente é o caso talvez talvez a reflexão desculpa talvez essa reflexão que aberta que reconhece a complexidade e a pluralidade sejam suficientes para algumas coisas que a gente hoje necessita pensar nós temos duas perguntas ainda eu gostaria que os dois fizessem agora tanto a Marlon quanto o colega as duas perguntas para que a resposta viesse conjunto obrigado professora pela sua exposição e aí me provocou algumas reflexões você vem na minha leitura a tua exposição me fez recorrer ao Porriqué no Conflito das Interpretações onde está muito acho que muito visível um tipo de hermenêutica que ele chama de um hermenêutico da suspeita e na tua exposição na verdade é uma suspeição sobre a filosofia moral de um lado e a ética narrativa do outro e eu estava pensando por exemplo de que o que é que a filosofia moral e a ética narrativa tem aonde se aproximam e penso a proximidade está na própria ética mesmo porque a narrativa tanto a narrativa ficcional como a narrativa não ficcional ela tem uma imputação moral as narrativas ficcionais na sua estrutura tem sempre uma 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 coda tem sempre uma dimensão moral a gente vê isso em Guimarães no João Cabral de Belo Neto vê está presente isso uma uma dimensão da moral na narrativa então na verdade a ética narrativa é quase é é uma concepção claro mas é quase um pleonasmo porque na narrativa tem uma imputação moral já faz é constitutivo da narrativa a moral nesse sentido e aí eu estava pensando por exemplo de que nós estamos num no momento numa cultura em que entra em crise todas as perspectivas as grandes teorias as grandes narrativas e aí também na ética então a gente vê no momento em que a ética as éticas fundamentais tanto tele-ideológica ou deontológica elas não dão conta mais de uma reflexão razoável da vida e não só uma reflexão mas uma deliberação sobre ela não é? por um lado e por um outro lado não dão conta porque a gente chega num momento onde a vida ela é explicitada acho naquilo que é puramente vida que é o trágico a vida é trágica não é? e no trágico o princípio não dá conta nem o dever compreende? então eu gosto de uma de uma abordagem do Porriquer que ele chama de pequena ética quase uma brincadeira ali para dizer há que existir uma forma da gente refletir e deliberar sobre a vida da sua condição trágica e se a vida é trágica deve existir alguma sabedoria trágica então qual é o lugar na verdade dessa sabedoria trágica numa sabedoria prática que seria uma dimensão de se compreender uma reflexão ética mais aproximada sobre essa perspectiva essa compreensão de vida como ela é sempre difícil sempre em casos difíceis a vida está sempre em uma dimensão como diz o João Cabral de Belo Neto de pular da ponte ou seja é essa a vida que está colocada mas essa vida que está colocada exige em última instância uma reflexão razoável que nela nessa reflexão que eu penso que é narrativa no sentido porque já é também moral aonde estão presentes tanto o elemento da moral da moral enquanto dever enquanto enquanto norma mas também enquanto princípio sabendo que as duas não dão conta então penso que tem que tem um lugar também de uma sabedoria trágica para ajudar a deliberar sobre essa reflexão sobre a vida me levou a tua exposição me levou exatamente a esse tipo de reflexão isso requer chama de uma pequena ética uma forma singela de refletir sobre a complexidade que chegamos hoje sobre essa reflexão em torno da vida da ação da vida Maroli então na verdade a minha pergunta é uma pergunta em conjunto a gente estava aqui discutindo então vou passar para o Davi fazer a pergunta que ele elaborou muito melhor do que eu espera bom essa pergunta em conjunto aqui é em conjunto até das duas áreas que estão em discussão eu sou da literatura da filosofia então vai ser falaste ali no início da tua exposição sobre aquelas duas formas digamos assim de escrita uma filosofia literária e uma literatura filosófica e tal e tentar escapar um pouco dessa oposição e aí ao longo da tua fala tu foi expondo as várias questões da narrativa e da ética e tal e no final tu trouxeste então aqueles dois exemplos ali de dois autores o Raimond Gaita e a Angela Davis e a gente ficou aqui se perguntando o quanto um pouco isso acaba não voltando a cair numa espécie de filosofia literária porque no final das contas seriam dois filósofos escrevendo de um outro modo digamos assim e nesse sentido a literatura acabaria sendo apenas uma forma de que é uma muleta para se abrir o campo filosófico e não se pensar tanto a literatura em si mas apenas uma forma de se olhar para a literatura para pensar na verdade a filosofia de novo claro como tu disse ali é um trabalho é um work in progress ainda então é mais uma provocação para ajudar a pensar nesse sentido o quanto a literatura onde ela realmente está nesse sentido obrigada pois é a cada vez que eu tento fazer alguma coisa nesse sentido eu fico com esse medo da intromissão ou da instrumentalização da literatura que é algo que eu não absolutamente não gostaria de fazer e aí quando tu diz bom será que a gente não está usando a literatura de muleta para achar um procedimento metodológico melhor para a filosofia pois é talvez eu esteja correndo esse risco aqui no entanto talvez seja mais do que usar a literatura desse jeito é pedir que a filosofia se abra a um engajamento mais literário mais do que fazer uso da literatura dessa forma então talvez eu me safasse um pouco nesse sentido mas eu tenho que pensar melhor nisso sim e eu não sei o quanto esses meus termos que eu encontrei que poderiam ser substitutos desses outros termos eles realmente são são bons o suficiente para qualificar isso que eu estou fazendo de repente eu posso mudar de ideia no meio do caminho não sei se é isso mesmo foi o que provisoriamente eu encontrei como mais plausível para justificar o que eu estou tentando fazer de novo respeitando a autonomia de cada um dos domínios nessa tentativa pelo menos mas mas obrigada eu acho que sim pode ser que seja isso mesmo estou olhando para a literatura inclusive na verdade foi um pouco isso que a gente comentou ontem durante a palestra do Jonas a seguir a palestra quer dizer talvez seja a literatura venha justamente nos ajudar a construir um outro modo de fazer a filosofia mas sem essa intromissão da filosofia sobre o fazer literário ele mesmo deixa a literatura fazer ela mesmo que ela faz então acho que sim agora sobre a consideração eu tenho que fazer um dever de casa sério porque eu não tenho uma boa leitura de Ricoeur então assim eu não eu realmente não vou dar conta de responder o que você está me dizendo mas uma pequena ética que fosse a consideração por exemplo da tragicidade da nossa vida talvez seja possível de novo essa ideia de que a filosofia tem que se abrir para uma nova conceituação e uma das coisas que me parece que falta justamente nas filosofias morais tradicionais é uma abertura a certos conceitos que são negligenciados assim bastante negligenciados como por exemplo a vulnerabilidade da vida a tragicidade da vida ou as questões de emoções as questões do amor onde é que aparece o conceito de amor por exemplo na filosofia moral tradicional depois quem retoma isso são algumas mulheres como a Iris Murdoch de um jeito meio esquisito mas enfim ou a Martha Nussbaum quando ela retoma o conceito de vulnerabilidade como algo importante para se pensar a ética então eu acho que já é uma abertura suficiente que a filosofia reconsidere termos negligenciados conceitos negligenciados e que aparecem na literatura justamente mas eu tenho que fazer o meu dever de casa sobre Ricœur depois mas para frente a gente volta a conversar sobre isso obrigado Janine obrigado infelizmente a Janine vai ter que sair correndo daqui vou ter que sair correndo para poder retornar a Florianópolis mas que ela fique com vontade de voltar a Unicinos eu peço uma salva calorosa de palmas para ela obrigado obrigado